O arranque da sessão parlamentar iniciou com uma declaração política do maior partido da oposição. Levantou mais uma vez a questão dos transportes em Cabo Verde. Diz que nos transportes marítimos, tendo em conta a situação, as dificuldades apresentadas desde o início do processo e até este momento, demonstraram que a empresa selecionada não dispõe de meios financeiros para melhorar este sector. Nada que os armadores nacionais não pudessem fazer e melhor, caso fosse aceite o pedido de apoio que apresentaram ao governo. Apoio esse que o governo recusou aos armadores da Marinha Mercante Nacional, mas que não pestanejou em oferecer a transissolar através da Cabo Verde Investimento. E para além da falta de transportes marítimos, Alcide também trouxe a questão da carga horária, levando em conta a quantidade da rotação dos navios, alega que os trabalhadores não têm tido descanso dos trabalhos. Nós queríamos chamar a atenção das instituições do Estado com responsabilidade na matéria para esta questão, porque quando um trabalhador estiver sobrecarregado, ele perde o trabalhador a capacidade de agir em conformidade em função das situações. Problemas que o Partido no Poder diz não existirem e que a empresa está a trabalhar bem. Devido à elevada procura neste período de férias é que causou, digamos assim, este embaraço, mas que neste momento, e como sabem, não há qualquer alarido, digamos assim, nas viagens Santo Antônio São Vicente e vice-versa. Tanto é que o barco está a fazer três viagens diárias e podemos aqui garantir que o novo barco também já está adquirido na Correia. E segundo o governo, numa situação de reformas, é normal surgir constrangimentos, mas também diz que este sector apresenta resultados melhores. Do global para todo o Cabo Verde, senhores e senhores deputados, é por mais evidente em como o serviço hoje, globalmente, é melhor do que antes. Mas os problemas concretos estão registrados, estão a ser resolvidos e vamos dar ao país, acreditem, um sistema de transportes marítimos eficiente, regular, competitivo e sustentável. A condição dos transportes no país é um assunto que já mereceu destaque em várias sessões parlamentares e que até agora tem criado dúvidas a quando da sua estabilidade. Legenda Adriana Zanotto